Bem-vindos ao Semana Alfa, onde, de forma resumida, vamos ver os principais acontecimentos dos próximos dias. As coisas devem esquentar em Brasília com a CPI da Covid-19, mas em termos indicadores, a semana será bem mais calma do que foi a semana passada. Apesar disso, as emoções já começam na noite de domingo, com os dados chineses da taxa de desemprego, das vendas no varejo e da produção industrial. Na segunda-feira, ainda teremos alguma gestação por aqui, com a segunda semana do IPCS de maio, o IGP-10 também de maio e o boletim Focus. Lá fora, apenas o Empire Manufel nos Estados Unidos. Terça-feira, só com indicadores externos. Na zona do erro, teremos os dados do PIB do primeiro trimestre e a balança comercial. Já nos Estados Unidos, teremos o número de construção de casas nobres. Quarta-feira, voltamos a ter indicadores por aqui, mas também será o último, com a segunda prévia do IGPM de maio. Enquanto lá fora, apesar de termos o dado de inflação ao consumidor na zona do erro sendo divulgado, o grande destaque fica mesmo com a divulgação da ata da última reunião do FONC, o cupom americano. Quinta-feira, com o indicador regional do FED de Filadélfia, número de pedido de seguro desemprego e o indicador antecedente dos Estados Unidos, além do índice de preso ao produtor na Alemanha. Fechando a semana, teremos o dia do índice de gerente de compras, os PMIs, que serão divulgados na Alemanha, na zona do erro e nos Estados Unidos, tanto na sua versão industrial quanto na de serviço. Além disso, teremos o índice de confiança do consumidor na zona do erro e a venda de imóveis usados nos Estados Unidos. Boa semana a todos e a todas! Legenda Adriana Zanotto